Bom, é uma boa defesa da Constituição, a nossa Constituição que prevê eleições periódicas de 4 em 4 anos. Isso é uma cláusula pétrea da Constituição e o nosso presidente recentemente ameaçou com a não realização das eleições caso não houvesse segurança e transparência no pleito e coisa e tal. Ocorre que o nosso pleito acontece cercado de segurança e transparência. Sempre foi assim. Desde 1996 não houve uma única acusação que se comprovou real a respeito do funcionamento das urnas eletrônicas e do próprio sistema eleitoral. Na verdade, esse é um não assunto. A gente passou mais de 20 anos sabendo que no domingo de eleição a gente acorda, vota, depois se posiciona lá às 5 da tarde para acompanhar a boca diurna, a apuração que sempre transcorre muito rapidamente, ali pelas 7, 8 horas da noite a gente já sabe quem é o vencedor e nunca nos ocorreu. Questionar a lisura do processo porque o processo é limpo, é auditável, não existe sala escura com meia dúzia de autoridades que contam sozinha os votos. Pelo contrário, o processo é todo aberto com a fixação do boletim de urna, com a quantidade de votos em cada sessão eleitoral na porta de cada sala. É acompanhado por perto de representantes de todos os partidos que se interessarem ou é um processo transparente? No final das contas, é a defesa da Constituição que está em jogo aqui. É a defesa de uma eleição limpa, de uma eleição transparente e de uma eleição em que derrotados aceitem elegantemente a derrota, parabenizem, se assim entenderem, o vencedor e partam para a oposição. Pronto, é só isso que está em jogo. A defesa do nosso sistema eleitoral e da nossa democracia conquistada a duras penas, algo que a gente nem deveria estar discutindo agora. E o presidente, por mais que não queira assinar a carta, por mais que defenda que o Brasil tem a sua democracia e esta não está em risco, em vez de minimizar um movimento que no final das contas está defendendo aquilo que ele diz defender também, poderia acolhê-lo e dizer, olha, eu não vou assinar porque me parece um movimento redundante, o Brasil tem uma democracia consolidada, mas eu, como democrata, entendo os anseios da oposição, de grupos empresariais, de sindicatos patronais e de trabalhadores, entendo os seus anseios, abraço os seus anseios e aceito como um bom democrata o movimento, mas não, ele ridiculariza o tempo todo. A carta a brasileiras e brasileiros, chamando-a de cartinha, e se colocando ali, talvez ele não perceba, como alguém que se opõe ao movimento que fundamentalmente defende a democracia. Não havia ontem bandeiras de partidos, não há nenhum político, candidato a alguma coisa, teve a sua voz ouvida nos microfones do Largo de São Francisco. Aliás, esse foi um cuidado que foi tomado pelos organizadores, o de não transformar aquilo num movimento sectário e partidário, num movimento brasileiro, democrático, que poderia muito bem ser abraçado pelo nosso presidente, caso a lógica de Bolsonaro não fosse sempre a do confronto, desde a época dos quartéis. Bolsonaro queria um soldo maior, queria salários maiores, e a maneira dele de negociar foi armando um atentado dentro de um quartel. Infelizmente, nunca foi levado a cabo. Como deputado, a sua atuação era na base do xingamento, de chamar colega de vagabunda, de ameaçar meter a mão na cara de repórteres, inclusive mulheres, e tem sido essa a atuação também de Bolsonaro. Bolsonaro precisa de, como presidente, precisa do confronto para sobreviver. O arranjo, a boa política, não fazem parte do dicionário do presidente, é uma pena. E ele poderia resolver essa questão simplesmente dizendo, aceitarei o resultado da eleição, seja ele qual for, a não ser que haja uma prova robusta de fraude. Não havendo, a partir do dia 2 de outubro, ou do começo de novembro, troca-se a faixa, parto para a oposição, e jogo que segue. Enquanto ele não diz isso, essas palavras tão simples, essa construção tão simples de palavras, a gente tem o todo o direito de achar que a nossa democracia está, sim, arriscada. Pelas palavras do presidente, pelas palavras do seu entorno e de membros, inclusive, das Forças Armadas. Enquanto a gente não tiver essa garantia da boca do presidente e de seus apoiadores, as cartas, infelizmente, serão ainda necessárias. Obrigado. Ótimos. Vamos lá.